Trabalho magnífico, criou, fez aqui um loteamento, ajuda hoje a cidade com o seu empreendedorismo e hoje Zé Barbosa está no meio da gente, uma das pessoas amigas. Zé Barbosa veio para Lagoa Grande assim, voltou e foi feliz o seu empreendimento, meu Roberto, e hoje ele está aqui fazendo o bem a nossa cidade. Então, nesse aniversário Zé Barbosa, eu fiz questão do Capra Rezende primeiro e depois fiz questão de agradecer disse que está fazendo hoje pelo povo da nossa terra, nossos amigos Zé Barbosa. Você fez uma festa magnífica, nos surpreendeu quando disse que tinha trazido para cá o cidadão. Ele me surpreendeu quando disse que ia trazer para cá a banda Tuaregs, o fã da banda que a gente trouxe para a nossa festa da Padroeira, que deu um show espetacular, que o Roberto não estava na sua frente não, eu estava vendo você ali, você dizendo aquela história, o médico não é meu nome, o médico é seu, o médico é da banda Tuaregs. Eu estava com o meu deputado na época, a Roma do governo, que transou, brincou e disse, nunca a fazer muito tempo que eu vi uma banda tão boa quanto a Tuaregs. Me lembrou meus tempos passados e isso me deixou feliz. Eu estou dizendo para você, aqui em Lagoa Grande, Roberto, vocês da banda Tuaregs vão ser sempre bem-vindos, vão ser sempre bem-vindos e vão ter sempre o lugar que vocês merecem no Senado da Paraíba, no Senado da Música da Paraíba. Então, nesse momento, eu queria, de coração, primeiro agradecer ao meu amigo José, que fez essa festa magnífica, aos secretários, aos vereadores, aqui eu tenho dois vereadores. Um que é da minha base de sustentação, que é da Ribeiro. Outro que é igual a ele, que diz que é da opção para mim, não é não, para mim é meu amigo, o Elucino. Então, eu acho isso magnífico, estar aqui com os dois vereadores, estar aqui com vocês, feliz, alegre. A esposa do meu amigo, ela está lá, ela está minha esposa, a esposa do meu amigo, Zé Barbosa, está ali pertinho. Paulinha, vem, Capelinha, o povo conhecer você, o filho dele, eu queria pedir uma salva de palmas para a Palminha, viu? A Palminha que a gente refina. Ela e o filho, são duas pessoas magníficas como o Zé Barbosa. Então, eu queria pedir para vocês, nesse momento, que vocês entendessem. Aqui estão três partidos políticos, sobrinho do PSD, prefeito, Deda Ribeiro, do PR, e o Elucino, do PSB. Mas, sabe o que é que acontece, gente? Nós três, juntos, estamos unidos pela mesma coisa, o bem de nossa cidade, o bem da Lagoa Grande. Isso me deixa feliz, meu Deus é Barbosa. Principalmente que você soube convidar as três facções políticas da cidade. E nós, hoje, você precisa dizer só uma coisa, meu Roberto. Essa figura que está aqui conosco, é uma figura que não pode mais fazer parte, não pode deixar de fazer parte da nossa sociedade, Deda Ribeiro. O Zé Barbosa, você hoje, já faz parte de nós, do nosso povo, da nossa amizade, da nossa política. E os Tuaregs, você fala mais nada. Faz parte da gente também. Faz parte hoje de nós. E eu vou dizer, Roberto, aquele que você falou ali, foi muito bom para mim. A meu é, meu é, meu é, porque você disse que depois daqui, três cidades passaram a pensar como eu pensei. Mas, eu acho um pouco de três cidades. A Praíba tem duzentos e vinte três cidades, eu acho que você vai passar por mais cidades que a BandaToré merece. Não é a que eu queira aqui jogar confetas em vocês, mas vocês não servem só para nós, não. E temos mais de quarenta anos, cinquenta anos, cacenta anos, vocês servem para a juventude. A juventude elogiou vocês na festa da padroeira. A juventude falou bem de vocês, não foi só para mim, não. O prazer é barbola. A juventude elogiou vocês, porque vocês são realmente bons. Vocês são artísticos. Eu já participei de muita festa com vocês, sem nem marido. Você nem me conhecia, eu não era nem perfeito, nem gente boa. Eu sou pessoa, sou. Sou sim. Eu sou pessoa. E eu, a sua casa, vocês já participaram de festa com mim. Então, nesse momento, com o Aregues, meu amigo José Barbosa, Claudinha, filhos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós da Lagoa Grande somos felizes em estar comemorando o seu aniversário. Muito felizes. E eu só queria, eu só queria, que veio o Luiz Lucindo, o Zé da Ribeiro. Eu só queria que ele pudesse comemorar pelo menos mais uns 100 anos de aniversário do Zé Barbosa. Eles que não querem isso, não. Eu disse a ele, você tem que querer. Porque a vontade de Deus é muito importante. Então, parabéns a vocês todos. A Dérida, a Luiz Lucindo, a Zé, a Roberto, o Clarex. E é o povo que está aqui presente. Eu só tenho a dizer, Deus nos protege a todos, para que a gente possa ter mais vida, muita vida. 50, 100, 10, 20, 30 anos. Mas sempre com a consciência tranquila, o dever que o pedido, viu, Zé? Para mim, você hoje, é uma pessoa que ajuda a nossa terra. Para mim, os Tuarex já fazem parte da Lagoa Grande do Roberto. Já fazem parte mesmo, de verdade. E para nós, políticos, tem o Luiz Lucindo e Dérida. Mil parabéns para vocês todos. Estão aqui presentes. Deus nos ajuda. Felicidades a todos. Obrigado, prefeito. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu fico feliz que as oposições aqui trabalhem em prol da cidade, né? Porque eu acho que o prefeito falou uma coisa muito boa, que quando vocês todos têm que se juntar em prol da cidade. Que José, Pedro, Chico, saia candidato a prefeito. Mas eu acho que já está na hora, viu, prefeito Subinho? De ter apenas a disputa na hora da eleição. Passada a eleição, todos têm que esquecer. Quem ganhou tem que se juntar com quem perdeu e ajudar a cidade. Acabar com isso. Parabéns, viu, meu filho? Eu fiquei feliz com as suas palavras e já era doido. Não, é. Eu acho que o seguinte, tem que ser como um time de futebol. Você vai jogar uma partida lá, você vê hoje que os atletas se esforçam para serem unidos. Quando termina, todo mundo troca a camisa, bate aquele papo. Aquela coisa de família, de brigar com família do interior. Eu sou paraibano, a gente tem que acabar com isso, tem que disputar. Eu acho que o prefeito Subinho tem que disputar com qualquer candidato a prefeito. Agora, sabedor, ser inteligente e botar Jesus na frente, que é o nosso mestre, é o nosso senhor, para melhorar cada vez a mais a cidade e o cidadão e a cidadã.